Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje vemos Jesus que diz dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece uma receita muito simples, uma receita da justiça, dar a cada um aquilo que é seu e, no entanto, sem o Espírito Santo, sem a ajuda Dele, nós não somos capazes, sim, porque nós precisamos dar a Deus, precisamos dar tudo, sim, precisamos dar tudo e não guardar nada para nós. Na verdade, quando nós damos as coisas às outras pessoas, para que nós façamos verdadeira justiça, o que nós precisamos realizar é dar às outras pessoas as coisas por amor a Deus e assim, se nós fizermos tudo por amor a Deus, estaremos dando tudo a Deus. Mas como é que nós vamos nos lembrar de Deus o tempo todo? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que você vai, por exemplo, dar à sua esposa, ao seu esposo aquilo que é dela, Dele, tendo um amor por Cristo, se o Espírito Santo não estiver no seu coração fazendo isso? Como é que você vai dar ao seu filho o que é Dele se o Espírito Santo não estiver sustentando o seu coração? Como é que você vai fazer essa realidade que poderíamos, usando a palavra teológica, realizar a virtude da religião de forma cabal se você não for levado pelo Espírito Santo? Quando nós olhamos para Jesus crucificado, nós vemos lá Ele que se entrega como sacerdote que oferece um sacrifício, mas também como vítima porque Ele é o próprio Cordeiro Imolado. Mas olhando para a cruz, você vê o sacerdote que é Cristo, o altar que é Cristo, o Cordeiro que é Cristo, mas tem uma coisa que está faltando, está faltando o fogo, para que haja sacrifício é necessário que haja fogo, o fogo é o Espírito Santo, o Espírito Santo que arde no coração de Cristo e que faz com que Ele entregue tudo a Deus, inclusive que Ele morra por amor a nós por causa do do seu amor pelo Pai e Ele entrega tudo, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito. Sim, Jesus, ali, uma chama ardente de amor que o consome internamente faz com que Ele dê a Deus o que é de Deus. Por isso, Cristo, o exemplo sublime e mais radical e profundo da virtude da religião foi realizado por Cristo na cruz, quando Ele se entregou e se entregou completamente, Ele deu a Deus o que é de Deus. E nós? Como seremos capazes de fazer isto, de amar como Cristo amou? Bom, se terminasse aqui a notícia, o Evangelho seria um moralismo, sim, um moralismo esmagador, porque a Igreja, o Evangelho, Jesus estaria exigindo de nós uma coisa que nós não somos capazes de dar, mas como é possível que eu me entregue totalmente a Deus? Dentro de mim existe alguém que esperneia e que diz, eu não quero me doar, eu não quero me entregar, mas então, então, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, vem ao nosso encontro. Nós, nesta primeira semana depois de Pentecostes, ainda precisamos carregar no nosso coração esta chama que arde dentro de nós e que nos chama verdadeiramente a nos entregarmos a Deus, como Nossa Senhora em Fátima falou àquelas criancinhas, quereis entregar-vos a Deus? As crianças disseram, sim, queremos e então, ela abriu os braços e um raio de luz celeste veio sobre aquelas crianças, de tal forma que elas se viram em Deus e dali para frente a vida delas estava mudada. Quando nós lemos a vida de São Francisco, Marto e Santa Jacinta, Marta, nós ficamos admirados como é possível que crianças se entreguem desta forma, mas é que ali tem um fogo escondido, o Espírito Santo, Nossa Senhora, Grande Intercessora lhes deu este fogo e lhes deu a capacidade de amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.